Olá a todos, chamo-me Eri Feita e estou aqui com a equipa de produtividade de programação da Google. E trabalhamos em ferramentas que ajudam comunidades como Kubernetes e SEO Knative a manter-se produtivas. Quero falar sobre duas destas ferramentas em que trabalhamos atualmente, Prow e TestGrid. Prow é um sistema de eventos que permite realizar atividades importantes como testes de integração contínua e implementação contínua usando alguns padrões comuns, como GitHub e ChatOps. TestGrid, por outro lado, é uma forma de visualizar os seus resultados de testes atuais e recentes. Isto torna mais fácil detectar padrões no seu teste, que queira investigar melhor. Vamos falar sobre ambas as ferramentas, claro. Espero que consigam ver como elas são, em que são úteis, entender como nós as desenvolvemos e mantemos e talvez até experimentá-las. Começamos com o TestGrid. Pode ver o código para TestGrid no Google Cloud Platform, TestGrid e GitHub. Ou pode ir a testgrid.cubernetis.io para ver a nossa implementação pública. Quando for lá, começará por ver um dashboard, uma espécie de grelha de diferentes dashboards aos quais pode aceder, ou potencialmente um grupo de dashboards relacionados. Quando abrir um desses grupos, vai começar com um resumo desse grupo. Está basicamente a mostrar-lhe tudo o que aconteceu recentemente em cada um destes dashboards. Abra um dashboard e chega ao resumo de todos os separadores de teste que estão a decorrer no seu dashboard. Quando abrir um destes separadores, chega à grelha onde vê linhas de testes para baixo e colunas de resultados para a direita. A cor das células baseia-se em que se passam ou falham, sendo que verde significa passar e verde, vermelho, falhar. Se algo de interessante acontecer, pode ser outra cor. Este é o estado ideal, claro que provavelmente terá mais testes e esperamos que isto torne fácil de ver. Os padrões interessantes que surgirem. Como se pode ver aqui, há uma regressão em alguns testes em novembro. Ou pode ficar muito mais complicado com o passar do tempo. A forma como se declaram estas tarefas é uma espécie de documento YAML. Consideramos este um padrão muito simples para as pessoas entenderem o que ajuda a rápida integração das equipas. E gostamos disso porque é bom para a equipa poder fazer uma integração rápida sem terem que esperar que lhes explicamos as coisas. Ou demos permissão e o tempo que não passamos a ajudá-los outros a apoiar estas equipas. É tempo que podemos passar a melhorar ainda mais a nossa versão TestGrid. Eis um aspecto desta definição. Defino um ou mais grupos de teste. Um caminho de armazenamento na cloud do Google. Neste caminho, cada coluna foi representada por um número monotonamente crescente que atua como diretório. E dentro de cada um desses diretórios terão metadados como um ficheiro JSON iniciado e terminado que especifica o que foi verificado, o tempo de execução, se passou nessas coisas. E, oficialmente, alguns ficheiros XML que fornecem mais detalhes sobre exatamente que testes ocorreram e os resultados nessa compilação. Depois de definir os seus grupos de teste, tem de-os colocar em um ou mais dashboards. Normalmente, cada grupo de teste terá um só separador, mas pode ter vários. Pode ter um grupo de teste referenciado por vários separadores diferentes. Isto pode ser útil se o seu teste pertencer a várias equipas. Por exemplo, na comunidade Kubernetes, temos muitos testes ponta a ponta que tendem a ser... Tendemos a implementar um cluster uma vez e depois a executar os testes todos nesse mesmo cluster. Mas as pessoas costumam estar apenas interessadas numa determinada sub-area do Kubernetes. Por exemplo, uma pessoa pode estar interessada em funcionalidades de armazenamento e outra pode estar interessada em funcionalidades de rede. Isto dá-lhes uma perspectiva que limita os testes apenas aos testes de armazenamento ou de rede. Talvez um terceiro que tenha todos quando for importante. Há muitas maneiras diferentes de configurar o test grid. Pode ver a nossa documentação, que mostra todos os ajustes que pode fazer para garantir que a sua grelha tem o aspecto que deseja. Muitas destas coisas pode configurar. Pode declarar na sua configuração, mas também há muita flexibilidade no runtime. Por exemplo, há um menu pendente de tamanho para personalizar a largura de cada célula ou coluna. Depois há um menu pendente de opções que lhe permite filtrar para apenas só testes que são relevantes para o que está a investigar na altura. Ou talvez os queira agrupar numa hierarquia ou mudar a ordenação para destacar alguns testes especialmente frágeis. Se tiver dados numéricos, pode usar para criar gráficos e potencialmente ver padrões interessantes que ocorram aí. Talvez haja uma regressão de desempenho recente e pode descobrir o que foi consolidado. Ou quando isso aconteceu. À medida que vai configurando as coisas, essas informações são apresentadas no resumo. Isto vai destacar os separadores que acreditam estarem danificados ou dar-lhe vários tipos de informações interessantes. E isso ajudará a otimizar, saber onde deve investigar para saber o que se passa com o seu sistema. Tendo falámos do YAML, YAML declarativo, que é um padrão útil para pessoas, para nós, mantém-nos a nós e a elas produtivos. Outra coisa que nos ajuda a manter produtivos é usar o Kubernetes, que é onde implementamos onde implementamos o test grid em particular, usando o GKI Autopilot. É uma nova forma de executar um cluster Kubernetes que torna os nós invisíveis para si. Gostamos muito disto, porque liberta-nos de nos termos de preocupar com quantas VM queremos utilizar, ou que sistema operativo estou a executar, ou quantas CPU ou quanta RAM colocar nessas VMs. Em vez disso, podemos apenas declarar que podemos especificar quantas réplicas queremos, quanta RAM e CPU, e estas tarefas requerem o GKE Autopilot, garante que o cluster é dimensionado apropriadamente para lidar com as minhas tarefas. Isto é muito bom, porque não queremos preocupar-nos de toda a gestão, nós incomodar-nos com o que não queremos ter. É bom não termos que nos preocupar com isso. Outra coisa que nos ajuda a ser produtivos é o PRAW, claro. Sim, usamos o PRAW de muitas maneiras diferentes. Usamos o PRAW para testar novas alterações que vão entrando para garantir que não há regressão. Também usamos o PRAW para unir os nossos testes, depois de serem ou unir as nossas alterações, depois de serem revistas e passarem nos testes. Usamos-la para publicar novas imagens, e atualizar os nossos ambientes de produção com estas novas versões. Vamos ver como é. Podem ver o código teste de Kubernetes e o PRAW. Infra no GitHub, em particular, o diretório PRAW aí. Pode ver uma das instâncias públicas em pro.kubernetes.io ou podem ver várias outras no Readme. O PRAW teve origem na comunidade de Kubernetes e podem ver a sua influência em muitas decisões de design do PRAW. Uma coisa muito útil e poderosa do Kubernetes é ter resultados, é ter recursos personalizados que permitem que alargue o seu cluster Kubernetes com novos tipos de objetos para manipular. em vez de apenas ter os serviços e implementações que vêm com o Kubernetes por pré-definição, também podemos adicionar um PRO que o alarga adicionando um recurso de tarefa do PRO. Isto mostra como isso é declarado. O interessante disso é que se torna o padrão de certa forma. A tarefa do PRO torna-se uma espécie de EL de ligação que todos os diferentes componentes do PRO usam para comunicar entre si. Comunicam-se ao layer de escrever e de uma tarefa do PRO através do servidor de API. Em vez de comunicar entre si diretamente como o RPC, isto cria uma espécie de acopelagem do sistema que permite um pouco, que permite mais flexibilidade em termos de como implementamos e mantemos o serviço. Por exemplo, há menos restrições de disponibilidade porque um componente não comunica diretamente com o outro. Se houver uma breve interrupção do outro componente, isto não impede o primeiro componente funcionar. Se vir a história de design do Kubernetes, pode ver que tenta ser... tenta mais ou menos inspirar-se no jazz, na improvisação. Quando há vários músicos talentosos que seguem algumas regras comuns para criar música interessante, mas não há coordenação central, como haveria, por exemplo, uma orquestra sinfónica. Para ver isto em ação, se quiser fazer testes, vai ser... em resposta a um evento do GitHub que usará o componente Hook. O Hook vai receber os seus webhooks do GitHub e depois vai responder a isso criando uma tarefa do Prowl. Faz isso comunicando com o servidor de API. Depois o componente Plank está a observar e a escutar novas tarefas do Prowl. Quando o servidor de API lhe comunicar uma nova tarefa do Prowl que exista, o Plank vai ler a configuração e criar o Prowl correspondente. O pódio correspondente para completar essa tarefa. Depois vai atualizar o estado da tarefa do Prowl para quando o pódio iniciar e concluir, comunicar a todos tudo o que está a acontecer ali. Com o pre-summit para fazer um pre-summit com isso podemos, primeiro é preciso configurar o plugin Hook. E desculpem, configurar o plugin, adicionar o Hook. O Hook tem vários plugins que pode ver. Recomendo que vejam os diferentes plugins que já incorporamos no Prowl ou se houver alguma coisa nova que pretenda fazer, pode criar o seu próprio plugin para esse efeito. Depois de ativar o plugin, pode declarar as suas tarefas em YAML e sim, especificar o que acontece. Vamos ver como é um deles. Eis o pre-summit do test grid. E podem ver que está dividido em duas secções. A secção superior é sobretudo sobre o acionamento, específica quando as tarefas do Prowl devem ser criadas. Pode ver que se destina e que é um pre-summit, por isso temos que fazer antes da união do código e destina-se ao ramo principal. No final, temos a especificação de pod Kubernetes. Outro aspecto interessante sobre o Prowl é que usa desculpa, usa os pods diretamente, como se não tivesse o seu próprio ambiente. Apenas cria o pod que especificou e espera que seja concluído. Então, espera mesmo que saiba como o Kubernetes funciona. Todos os conhecimentos que já têm do Kubernetes podem transferi-los para a escrita de tarefas do Prowl ou, por sua vez, se estiver a usar o Prowl para ganhar conhecimentos, de Kubernetes, tudo isso transfere-se para outras formas de usar o Kubernetes. Mas uma perspectiva muito simples é que precisa de ter um contentor e esse contentor vai especificar uma imagem do Docker que fornece o seu ambiente no runner e todas as dependências têm os seus testes. Depois há um comando que vai ser executado no seu contentor. O Prowl espera que o seu comando saia em zero. Se o teste for bem-sucedido e não sair em zero, alguma coisa falhou. Outras coisas que nos ajudam a ser mais produtivos são a identidade e a decoração de cargas de trabalho. Se repararem, quando declaramos o POD, especificamos uma conta de serviço para usar nesta tarefa. E a identidade da carga de trabalho é uma funcionalidade que nos permite anotar a conta de serviço. Dizendo ao GKE que queremos que isto, quem queremos que a conta de serviço autentique no GKE e isto é ótimo para nós, porque permite o nosso código dentro do nosso teste sem ter de se preocupar com a autenticação. Acontece simplesmente de forma automática e segundo plano, através da identidade da carga de trabalho. Podemos simplesmente ter os nossos testes, focarmos nos testes e nos preocuparmos com a autenticação. Outra coisa é a decoração, que é indicar a um Pro que quando cria um pod deve injetar alguns contentores in it e different. Estes contentores são executados antes e depois dos seus contentores de teste e fazem algum trabalho automático comum, como garantir que todos os seus repositórios são verificados nas consolidações corretas. Depois também carregam os metadados sobre quando começou e quando terminou. Inclui um artefacto ou o volume para onde pode copiar todos os seus ficheiros XML e GUnit e o Pro garante no contentor de defer que os GC são todos copiados. Para coisas como publicar imagens ou atualizar o cluster, queremos que isso aconteça após a união do código. Vai ser uma tarefa pós-summit. Isto entra na dimensão do GitHub. mas além disso, no resto é muito semelhante ao pre-summit. É assim. Em vez de um pre-summit é um post-summit, mas fora isso o acionador é muito semelhante. Isto diz que queremos que o execute depois de unir o código e pode ver que também é muito semelhante. Mas fornecemos uma imagem ligeiramente diferente para usar e executar um comando diferente. E também vemos que estamos a usar um contexto diferente, pois está a enviar imagens que queremos usar. Queremos que seja executado como um utilizador de maior confiança, portanto, temos contas de serviços diferentes. Obviamente, não queremos o nosso pre-summit a enviar imagens. Também teremos a capacidade de o PRO ter a capacidade de agendar o POD em contextos diferentes. Pode ser um espaço de nomes diferentes ou pode até ser um cluster completamente diferente. É mais ou menos assim que os pre-summit e os post-summit funcionam. Se os seus testes estiverem a ser executados de acordo com algum tipo de agenda, como uma tarefa cron, isto será processado pelo componente olorônio. Obviamente, todos sabem que olorônio é a constelação do relógio. Quando publicarmos novas imagens, precisamos de algo para reparar nessas novas imagens e atualizar o nosso cluster com elas. Usamos uma tarefa periódica para isso. E podem ver aqui, agendamos para a execução de hora em hora no horário de funcionamento. E depois damos a configuração sobre os tipos de imagens que deve utilizar. E depois isto é executado e repara, procura e encontra novas imagens e depois cria automaticamente um PR para atualizar as nossas imagens para usá-las mais fácil. é bom porque torna muito mais fácil ver o que mudou nas nossas imagens entre a última versão e a atual e quando aprovarmos e unirmos, agora precisamos de algo para implementar em produção. Isso vai ser... vamos usar outra tarefa post-summit para isso. É basicamente igual, mas com uma imagem diferente. Sim, mas de resto apenas outro post-summit. Perfeito. Em resumo, mostramos como o Prow, como usamos o Prow para testar um test grid, publicá-lo, publicar novas versões e em seguida atualizar o nosso cluster. também falámos de como o test grid pode ajudá-lo a visualizar os testes que decorreram recentemente no seu sistema e encontrar informações relevantes. se querem experimentar uma destas coisas, veja a nossa documentação de introdução à implementação para Prow e em seguida veja a documentação específica do test grid. Se aceder a esta ligação aqui, pode ver um exemplo de como fica. também temos documentação sobre contributos se tiver interesse nisso. Gostaríamos de saber a sua opinião. Sinta-se à vontade para falar connosco. Pode contactar-nos através do Slack ou GitHub. Sim, isto conclui a minha apresentação sobre o Prow e o test grid e obrigada por estarem aí. Tenham um ótimo dia. Tchau.